Muito bem, meus amigos! Tu vê aqui, ó, 150 linhas já, a nossa programinha, que a gente começou do zero, né? Eu tô gostando, pessoal, porque vocês estão vendo que a gente não tá usando nenhuma ideia poderosa, mas a gente tá fazendo realmente tudo no braço, a gente vai fazer um baita no programa, passo a passo, linha a linha, pra vocês realmente aprenderem, tá certo? E terem uma baita ferramenta aí em casa, tá ok? Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora? A gente precisa fazer a conexão com o banco, certo? Às vezes, quando selecionar aqui, mandar conectar, entrar com os dados, ele precisa conectar com o banco. Então, a gente vai ter que usar o trycat, certo? E quando a gente clicar em qual botão? No botão bt-connect, certo? Então, a gente precisa, a primeira coisa, adicionar ao this esse bt-connect, Então, esse meu bt-connect, a gente vai estar adicionando aqui ao this. E aqui embaixo, onde nós temos aqui o action performance, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que se, né, então aqui, ó, else, né, se eu cliquei no bt-connect, Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele, então, efetua a conexão com o banco. Deixa eu criar, então, um aqui, efetua a conexão, efetua a conexão. E vamos criar um outro método aqui, então, chamado efetua a conexão com o banco. Então, public void, efetua a conexão, efetua a conexão. Muito bem. Então, pessoal, a gente vai efetuar a conexão com o banco de dados. Então, vocês já sabem, né, que eu preciso usar o trycat, né, sempre que eu efetuar a conexão, eu preciso estar usando o trycat. Então, deixa eu já colocar aqui, usar o class notFoundException. Então, erro, de erro class. E também o cat, que é obrigatório usar SQLException. Então, pero SQL. Beleza, isso aqui é obrigatório ter quando eu faço a conexão com o banco de dados. Então, beleza. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é carregar o driver do banco. Então, class.forName, isso aqui eu já ensinei para vocês em outras videoaulas. Então, eu vou precisar carregar o driver do banco. Veja que a gente criou uma variável aqui em cima. Onde é que está a variável que a gente criou aqui, ó. Aqui, ó. DriverBanco, que a gente vai estar carregando. Então, dentro dessa variável, qual é o banco que a gente vai estar utilizando. Então, driverBanco. Só que veja que nesse momento, eu não tenho nada especificado para esse meu driverBanco. Então, o que é que eu tenho aqui? Deixa eu salvar isso aqui. Como é que eu vou fazer para especificar? Se tu rodar isso aqui, ó. Veja que o que vai ter que fazer? Quando eu selecionar aqui, através, então, do meu jcomobox, quando eu selecionar um deles, eu vou precisar alimentar aquela minha variável para fazer com que ela receba, então, o driver do banco. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ou seja, ao selecionar um banco aqui, aquela variável passará a receber o driver do banco especificado aqui. Tá ok? E, bem como, então, os meus outros text fields aqui com o banco, usuário e a senha, para a gente poder fazer a devida conexão. Só vamos compilar para ver se está tudo ok aqui. Ó, vejam que... Tá, exception... Ó, aqui é SQL, exception, tudo maiúsculo. SQL, exception, tudo maiúsculo. Tá, deixa eu compilar aqui agora. Beleza? Vejam que... Aqui, ó, está dizendo que eu estou colocando uma inscrição de SQL, exception, mas eu não usei aqui nada para poder especificar. Tá ok? Que eu vou estar usando SQL, mas tudo bem. Aqui a gente vai estar implementando a partir de agora. Certo? Então, vamos lá. O que nós temos que fazer aqui agora? Especificar qual é o driver do banco através do jcomobox. Tá ok? Então, próxima vídeo-aula eu vou fazer isso. Um abraço, tchau.